E quem eu recebo agora é uma bonitinha, eu acho que é lindíssima, mas que tem atuação no teatro, no cinema, na TV, e tem uma coisa especial, como ela nasceu nos Estados Unidos de Niterói, foi vencedora do concurso Garota Fantástica em 87, dois anos depois ela estreava em O Sexo dos Anjos, bom, a partir daí foram inúmeras novelas na emissora, então vamos deixar que ela mesma nos conte as novidades num papo que vai ser muito legal. Paulinha Burlamac, venha cá meu amor, boa noite, como você é linda, fala sério, ó, ó Rubinho, tá na sua casa meu amor. Que honra, a sua situação aqui. Minha, ó que coisa boa, bom, fazer agora os agradecimentos formais que eu faço, agradeço à Rede Globo de Televisão pela sua, aqui a essência, para que conosco estivesse a sua estrela neste dia memorável, esse é um, agora o outro, Bárbara, eu amo você querida, Bárbara Lafetá, você é minha mais queridinha, você sabe o que ela falou, obrigado por ter liberado a Paulinha, viu, obrigado Bárbara, se ela disse para mim uma vez o seguinte, só não vai da Globo aí quem não quiser, libera todo mundo. Nossa, tá com moral. Alô, polícia, não é? Paulinha sem cartaz com um espetáculo que é uma obra-prima de mulher e eu gosto muito dos textos desse cara, só que ela é inédita aqui no Brasil. É, é o primeiro texto dele. Uma comédia, uma comédia de caráter, muito bem dirigida pelo nosso gênio Márcio Aurélio, que é premiadíssimo, um autor muito respeitado no Teatro Nacional e a gente está em cartaz no Aliança Francesa, eu divido o palco com o Washington Gonzales. Ah, que lindo. É, lindo o espetáculo, é maravilhoso. O Washington Gonzales que faz o misantropo de uma maneira muito bacana, ele está arrasando, o Edu Reis, o Paulo Marcelo, o Alexandre Bate, a Regina França que está muito engraçada e a Renata Maia. Esqueci alguém, Rosi? É muita gente, né? E é uma comédia maravilhosa, né? Que o Moliere faz uma crítica à burguesia e à alta sociedade, falando da hipocrisia das pessoas, do enriquecimento ilícito, das coisas que a gente está acostumado até hoje, né? Veja você, como é up to date, Moliere, como Shakespeare, as coisas só mudam de endereço, mas endereço cronológico, mas é a mesma coisa o tempo inteiro, né? Exatamente, mas é uma comédia interessante que ao mesmo tempo que critica esses personagens, ele ridiculariza também o protagonista, porque o protagonista ele acaba sozinho, ele é tão aferrado à moral, a fazer tudo certo, que ele acaba abandonado pelo amor da vida dele e pelos amigos, né? Então essa é a grande discussão da peça também, que o texto do Moliere é fantástico, né? A gente tem a oportunidade de dizê-lo hoje em dia, é um presente. E tem uma cena do melhor amigo dele, dele falando, mas a gente não pode ser 100% honesto todas as vezes, a gente não pode falar para um amigo nosso que a gente achou 100% de verdade, tem essa discussão, né? E se você prestar atenção um pouco, né? A gente também, eu acho que as outras pessoas também têm um pouco de razão. Você não pode ser 100% honesto em tudo, senão você acaba magoando muita gente. Exatamente, o excesso. Exatamente. Eu acho que o excesso de sinceridade pode magoar. Seríamos todos abandonados pelos nossos amigos. Eu então, se eu falasse tudo o que eu penso, eu estava aferrada. Agora, Paulinha, eu acho que na comédia você tem a reflexão bem junto. Você gosta de fazer comédia? Olha, é a primeira comédia que eu faço no teatro. Eu achei dificílimo fazer esse espetáculo, né? A gente teve muita sorte de ser dirigida pelo Márcio Aurélio, pela Lígia, que ajudou muito a gente também, que é assistente de direção. A gente teve pouco tempo de ensaio, e é muito texto, e eu fiquei um pouco apavorada, porque eu acho que a comédia é muito mais difícil de fazer do que o drama. Eu conto uma história triste para você, agora você chora. Exatamente. Quero ver você me fazer rir. Exatamente. Aí é que está. E o Molière é uma comédia muito inteligente, não é uma comédia barata, né? Que você arranca o aplauso da plateia. É uma comédia que é um clássico, né? Então é um texto que é muito bem colocado, é dificílimo, mas o público tem adorado. A gente foi muito bem recebido pelo público, graças a Deus. Eles adoram o espetáculo, a gente vê esse retorno de imediato. O espetáculo está muito bonito, está muito alegre, sabe? A trilha do Márcio é uma coisa maravilhosa, o cenário, o figurino. Não fala muito, senão daqui a pouco as pessoas não vão. Eu sou suspeita, porque... O Misanthropo, em cartaz, no Aliança Francesa. No Aliança Francesa, de quinta a sábado. General Jardim, 182. 182, de quinta a sábado, 8h30. E domingo, às 7h, não percam, até 18 de dezembro. Muito bem. Estou te esperando lá. Eu vou. Olha, quinta, sexta e sábado, você não precisa ir às 8h30 da noite. Pode ir às 20h30 também. E nos domingos, às 19h, até o dia 18 de dezembro. Paulina, nós escolhemos alguns trabalhos seus aqui, para a gente falar. A personagem, por exemplo, de América, que foi uma figura emblemática, um dos seus maiores sucessos. Islene, que era a mãe de Maria Flor. É, a Bruna Marquezine que fazia. Era uma criança. E a Islene foi vítima da maldade, da sogra. Essas coisas que, de fato, só mudam, inclusive de endereço cronológico também. Que não queria que seu filho namorasse. Enfim, vamos dar uma olhadinha nessa cena? Roda. Eu posso falar com você? O que a senhora quer? Por favor. Entra. Mãe, quem tá aí? Sou eu, Florzinha. Dona Diva. Dona Diva. Dona Diva. Ai, que saudade de você, menina. Flor, vai lá pra dentro, por favor. Tá bom. Vamos, Duda. Tchau, Dona Diva. Tchau. Qual é o assunto? Eu vim pedir pra você me perdoar. O quê? Meu filho tá te vinhando a cada dia que passa. Não é mais aquele rapaz alegre que era. Não sai mais de casa, não come. Lá tá vendo a hora que ele vai se acabar. Ah, é? Uau! Uau! Maravilhoso. Ah, é, é, é. Maravilhoso, arrasou. Como é que você lidaria na vida real, Pauline, se a mãe de seu namorado não te aceitasse? Cara, eu acho complicado, né? Porque se você tá apaixonada por uma pessoa e a mãe, né, ou o pai te reprovam, eu acho muito, eu acho, eu graças a Deus nunca passei por essa situação. Eu já fui casada duas vezes e as minhas sogras me adoravam, porque é complicado, né? Tem aquela coisa da família, Natal e datas. E se você é odiado... E mãe de noivo é pior ainda, você sabe disso. Não, e a mãe, eu acho que geralmente tem uma influência muito grande, né, eu acho. Total. Nos homens, né? Claro, claro. De uma maneira em geral, eu acho que a maioria respeitam, as mães gostam, então eu acho que é um problema. Evitem isso. Vem presente, façam de tudo. Eu sempre conquisto logo a sogra, porque é 80% do caminho conquistado, você conquista a sogra e já sai. Claro, claro. Você pode até ser, né, deu algum problema, você liga pra ela, pede ajuda, faz uma parceria, é a melhor coisa. Você se ama do profeta? Profeta. Então mata a saudade. Avela de época. Hoje você ama o caminho? Amo? Ele é bom pra mim. Aprendi a amar suas qualidades. Sônia, ouvindo você falar assim me dá um aperto no coração. Ai, aperto no coração por quê? Porque eu estou apaixonada. Eu sei o que é o amor, mas você parece que não sabe. Você pensa em se casar com o Camilo? Depois de tanto tempo namorando, é de se esperar que a gente se case. Ele disse que vem hoje falar comigo. Tem jeito de que vai me pedir em casamento. E você está aceitando? Queria, eu penso no meu pai. Meu pai ficará feliz se eu me casar com um homem trabalhador como o Camilo. O Camilo será um amparo para o meu pai também. E além disso, eu tenho vontade de ter uma família, filhos. Você não está falando do seu coração. Sônia, o amor transforma a gente. Se você não o ama com todas as suas forças, não se case. Sem amor, o casamento não é feliz. Paulinha, você pensa como a Tereza? Ah, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia não existe razão para você ficar casado com ninguém se você não ama aquela pessoa, né? Antigamente, o amor acabava, mas se você se separasse, você seria mal visto pela sociedade. As mulheres tinham que aturar aqueles casamentos sem amor. Eram infelizes. Às vezes, nos tempos primórdios, os casamentos eram feitos por acertos de famílias, independente do que o casal sentia um pelo outro. Mas hoje em dia, eu acho uma estupidez você ficar com uma pessoa. Eu acho que é uma estupidez, eu acho que é uma burrice, porque a vida é muito curta, né? E a cada segundo, eu acho que a gente tem que ser feliz aqui na Terra. Então, eu acho que a gente tem que casar por amor. Claro. Não tem sentido nenhum você ficar com alguém sem amor. Não existe mais. Olha, tem uma personagem que eu gosto muito também, que é a Dolores, da Venda Brasil. Quer dizer, é uma evangélica que antes era Soninha Catatau, não é o nome? Que uma ex-atriz pornô... Eu me pornô. Você acha que uma pessoa pode mudar radicalmente, assim, de vida após uma conversão religiosa? É, totalmente, né? Existem até, tem algumas vedettes, algumas atrizes viraram evangélicas. Mas eu acho que sim, eu acho que a religião, ela faz isso com as pessoas. Ela é um grande alento, é uma esperança, né? Eu acho que eu respeito todas as religiões, porque eu acho que na maneira que ela te dê esperança e te ajude... Porque às vezes a vida é muito difícil. Eu acho que se você não tem um sonho, não tem uma esperança, não tem um otimismo, fica difícil. E eu acho que em muitos casos a religião ajuda isso. Sem dúvida. Entendeu? Então... Como serve de freio social também. Exatamente. Você sendo convertido, como se diz, você não vai matar, não vai roubar, não vai... Exatamente. Tem muita gente que para de beber e vai para a igreja, e começa a colaborar em casa, ser um bom pai, um bom marido. Eu acho isso válido. Eu acho que cada um tem que ter o seu lema de vida, o seu otimismo e a sua esperança e seguir em frente. Bota Dolores no ar aí, Tata. E a musiquinha que eu preparei para você. Bota Dolores no ar aí, Tata. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 11. 12. 12. 10. Otávio, lindo Olha, tem a Estela da Favorita Tem um personagem que você fez com um querido amigo meu Com Marcos Caruso Volpina Paulinha, você já fez tanta coisa? Já interpretou tantas personagens? Tem alguma que você gostaria de fazer? Uma mulher que você gostaria de fazer? Ou tem uma que você já gostou mais do que outras? Você sabe quem eu gostaria de fazer no cinema? Que eu acho que é muito emblemático para as mulheres A Joana Dark Uau, mas pegou pesado Eu tenho muita admiração Inclusive tem uma amiga minha fazendo uma santa agora A Ana Cecília, que eu amo Estou louca para ver o espetáculo dela A Rosi também está produzindo Eu tenho uma admiração por essas mulheres Que foram mal entendidas na sua época E foram queimadas E ao mesmo tempo viraram mártir Eu adoro a história da Joana Dark Eu acho que é muito trabalhoso Mas eu acho que um filme com ela Eu teria muita vontade de fazer E a favorita? Fala da favorita Eu sei que você... Tem alguma favorita ou não? A favorita... O João me ligou Foi muito engraçado na época Falando assim Paula, eu preciso de uma personagem Muito forte Uma mulher muito forte Para fazer esse personagem Mas eu quero que essa personalidade sua Não venha na frente do personagem E eu entendi muito bem Quando ele falou E depois eu fui ler o personagem Ela era gay Mas ela era muito na dela Ela era muito doce Ela era muito feminina Aí eu fui entendendo O que o João quis dizer E eu tive o grande presente De contas a cenar com a Lília Cabral Que é uma grande atriz O meu personagem era apaixonado Pelo personagem dela E foi um personagem muito forte na época Porque ela sofria abuso sexual Do Jackson Antunes Que era o marido da Lília Cabral E no final a Lília era muito Repreendida pelo marido Oprimida E no final a Estela conseguia Que ela largasse o marido E elas viajavam juntas E naquela época Ainda não podia ter Nenhuma liberação No sentido de Nenhuma abertura Essa coisa da... É verdade, é verdade Hoje em dia já não Já está tudo muito mais fácil Graças a Deus Muito mais dito Mas ficava assim entendido Que elas ficavam juntas Elas viam viajar E foi muito... Foi um presente que o João me deu Fazendo a Estela Foi um personagem muito forte Muito marcante E muito gostoso de fazer Quanto tempo eu tenho, Tatá? Fala! Ele falou comigo aqui Agora aqui Esse aqui é o Stácki, o diretor Conhece ele? Então, acabou? Meu Deus do céu Tão pouco, meu Deus do céu Polinha, o que eu vou fazer? Agradecer Muito obrigada E pedir que você tenha Muito sucesso Lá no Misan Troupe Que eu vou ver Que está no Aliança Francesa Aqui na General Jardim 182 Eu só queria falar Uma coisa Fala Muito rápido Fala Ano que vem eu vou lançar Um filme do Luiz Carlos Lacerda Que se chama O que seria do mundo Sem paixão Eu não sei É maravilhoso Fala sobre o Lúcio Cardoso Que é um escritor muito famoso Que já morreu Fala sobre o encontro Do Lúcio Cardoso E do Murilo Mendes E eles atormentados Pelos personagens Que vêm Querem mudar as histórias Então é um filme Muito interessante de ver Muito Você através desse filme Conhece toda a história Do Lúcio e do Murilo Mendes Direção do Luiz Carlos Lacerda E uma fotografia linda Do Alisson Prodick Não percam Ano que vem nas telas O que seria do mundo Sem paixão Obrigado meu amor Obrigada Não me deixe tão sozinho A dupla aqui Dos Estados Unidos de Niterói Isso é uma perfeição Obrigado amor Obrigada Beijo Ó